Opa galera, tudo bem? Meu nome é Gustavo Ribeiro e eu sou professor da Escola Revolution e esse é mais um Workbox. No Workbox de hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta que é teoricamente bem simples, tá? Eu vou acabar dando dois conceitos de uma vez aqui. O primeiro é sobre criar tampas para cilindros, tá? E eu vou falar sobre uma ferramenta que eu gosto muito de usar, que eu vejo pouca gente usando, ok? Que ferramenta é essa? Eu vou começar aqui primeiro, para criar essa tampa, eu vou apertar Tab aqui, eu vou deletar esses adds, ok? E agora eu vou fazer o que? Eu vou criar só a tampa em cima, tá? Então a gente tem um cilindro aqui com um número par de adds, tá? Lembre, tem que usar sempre número par, número ímpar sempre dá merda, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a fechar esse cilindro. Podiam ver que a outra tampa do cilindro, como a gente chama, a tampa era formada só de triângulos. Agora eu vou fazer uma tampa que é praticamente formada só de quadrados, ok? Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou conectar um vértice vertical no centro e outro horizontal, ok? E agora como eu vou continuar tampando esse cilindro? Eu vou criar um vértice, tudo vai acontecer a partir desses vértices verticais e horizontais. Eu vou criar um para o lado direito, outro para o esquerdo, outro para cima, outro para baixo, ok? Ó, um para o lado direito, outro para o esquerdo. Então eu vou meio que adicionando vizinhos a eles, tá? Agora esse daqui precisa de vizinhos também. Aqui, aqui, aqui e aqui. Aí agora a gente vai voltar para cá, porque esse precisa de vizinhos de novo, ok? Aqui, 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 ok? Beleza. A gente olha a nossa tampa aqui, ela é praticamente formada, ela é formada completamente de quadrados. Agora o que eu posso fazer aqui? Eu vou fazer isso daqui, eu vou selecionar todos os edges dessa tampa, ok? Vou extrudar ela e vou escalar um pouco. Agora vocês podem ver, ó, deixa eu, acho que aconteceu alguma coisa aqui. Vou dar um merge, um colapso aqui, só para resolver essa parte, pronto. Ó, se vocês olharem a tampa de baixo, ó, sem querendo deletei tudo. Vocês podem ver como ela estava, ela é formada de vários triângulos e isso acaba gerando um polo, tá? Aqui, no meu curso eu falo um pouco mais sobre polos. Mas aí a gente chega aqui na nossa tampa do cilindro, tá? E agora eu posso falar um pouco sobre o conceito que eu queria falar. Que é sobre a ferramenta que eu queria falar, que era o Average Vértices, tá? Essa ferramenta é muito legal, porque ela permite que a gente crie uma malha mais bem espaçada, assim, tem que ter um processo manual, tá? E ela está aqui, ó, em Edit Mesh. Average Vértices, ok? Aí você, eu dei um clique nela, vocês viram que os vértices já se espaçaram? Aí eu posso apertar G para repetir isso, ó, e ele vai espaçando toda a nossa malha. E agora você consegue ver, ó, que esses vértices estão muito mais bem espaçados na nossa malha do que eles estavam posteriormente. Posso agotar essa face aqui da tampa, ó. Ok? Então você tem uma malha muito mais bem distribuída do que a gente tinha anteriormente. Eu uso o Average Vértices em muitas superfícies planas, tá? Para distribuir bem os vértices entre elas, sabe? Às vezes quando você não vê uma distribuição muito boa, eu uso ele para, tipo, ajudar a manter essa distribuição quando isso é possível. Principalmente em formas orgânicas. Ou até quando a gente, às vezes, está criando uma retopologia, tá? De alguma forma orgânica ou de algum scan e coisa do gênero, tá? Ela é bem legal para a gente usar para isso, ok? Mas eu acho que, para a dica de hoje, a gente falou sobre isso. Eu acho que essa é uma dica bem interessante. Usar o Average Vértices e como fazer tampar, mudar as tampas de cilindros para que elas fiquem alquadas, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo, ok? Valeu, galera. É isso. Segue a gente aí, curte o nosso vídeo, comenta aí o que vocês acharam. E a gente se vê no próximo. Falou! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto